Isso é a gente? Isso o quê? Ih, tá fumando, Maria? Tá, então. Tá. Vai deduzir uma fumaça branca ali no escapamento. Não é fogo no motorista, não pode ser, né? Não sei. Música Mano do céu, a Maria enlouqueceu, rapaziada. Acabou de parar e soltar aqui, ela não para de buzinar. A gente soltou aqui pra ver se ela para, vamos ver. Meu Deus, Maria, para, Coria. Tá bendona, olha isso. Tamo no meio da rua, a gente tomou um cagasse. A gente já soltou aqui, olha, não adianta. Ela começou a buzinar, bebe, bebe, bebe. Que isso, para, Coria. Tá doido, mas olha só, que engraçado, pra cá ela não tá mais buzinando. Calma, tio, não sou eu, tio, eu prometo. Mas quer ver? Eu vou virar pra lá. A gente vai virar. Ela vai sair buzinando igual uma doida, quer ver? Vamos lá. Maria, calma, Coria, calma. Não fica louca, não fica louca, não fica louca. Tem que soltar aqui. Solta aqui. Pronto. Ah, fudeu. Ela afirma tudo. Meu Deus. Deu merda, gata? Como é que a gente vai fazer? Meu Deus, e agora, gata? Esse tá achando ali, olha, tem um lugar junto pra parar. Não é engraçado. Nossa, lascou a galera, o bicho tipo ela começou a buzinar. Nossa, pra mim eu furava o outro lado. Tá, e cadê a outra ponta? É só esse fio? Ah, tá no sol. Sei lá, ela enlouquecida. Acho o fusível da fuzina. O quê? Não, não sabia o fusível. Como é que tu tá viajando o mundo e não sabe onde tá o fusível da fuzina? Não bate comigo na câmera, tá doida? Não. Aff, Maria, velho. Tiramos o nariz fora dela. O problema é saber qual é a da fuzina. Pô, nem fala. Vai tirando e botando com a fuzina ligada. Engraçado que isso aqui é o que faz o contato dela. E onde que vai esse negocinho aí? A gente vai engatado aqui nesse ferro? O fio deve tá mascado em algum lugar e encostando numa barra de ferro. Não sei se isso faz sentido, mas se a pontinha encosta no ferro aqui quando a gente aperta e buzina, então o fio pode tá mascado em algum momento, né? Encostando em algum ferro e tá fazendo... A buzina tá lá embaixo, Gato. Só cortar a buzina. Acho que eu vou cortar a buzina, eu não sei. E tu tem certeza que é o fio da buzina, né, Gato? Vai cortar o fio errado. É pô, desliga o carro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, tenta aí. A buzina às vezes é importante, né? Mas... Não tem o que fazer, ela ficou louca, viu? Sei lá. Já sei. Vou comprar a hora que chegar num mercado... Daí eu fico, tipo, sempre a posto, tá ligado? Qualquer coisa eu... Uma vuvuzela. Tá escuro, meu povo aventureiro, tá escuro. Mas é o momento que a gente chegou e tá rolando uma festa aqui atrás. Não, não tá rolando uma festa. Que isso, mulher? Uns bagulhos de inseticida. A Maria tava fechada agora por causa dos pernilongos. Que a gente abriu um pouquinho aqui e encheu de pernilongos. É isso aí. A gente chegou aqui, tipo, num camping que era infraestrutura. A gente passou, na verdade, num posto de combustível. Tem que ter umas atualizações pra vocês também aqui agora. O baixinho já foi pro banho agora. Bom, rapaziada. Então, o que aconteceu? Ontem eu acho que eu não cheguei a gravar, mas uma das coisas que eu fiz, foi botar aquele negócio pra limpar o bico injetor, descarbonizador. Que foi o que aconteceu hoje de manhã na saída, que deu aquela bomba de fumaça e tudo mais. Ótimo. A Maria ficou boa, galera. Aí quando a gente começou a andar de novo, tudo bem. A Maria tá bem melhor agora. Graças a Deus voltou. Era isso. Era um pouco de sujeira no bico, injetor, alguma coisa assim. Alguma gasolina ruim que eu devo ter colocado. Puf! Ela pegou e estamos seguindo tranquilamente de novo agora. O único detalhe é o seguinte. A gente deu uma olhadinha no mapa e, de novo, aqui é muito montanhoso. A gente já tá um pouco cansado. A gente já veio da Bolívia, Peru, agora Equador. Só montanha, só montanha. Pra quem tá de combina, isso é bem complicadinho. Até, na verdade, na parte do Equador, as estradas estavam muito boas. Então, tipo, era gostoso até dirigir mesmo, sendo montanha e tudo mais. Tinha muita infraestrutura. Aqui na Colômbia, a gente já começa a pecar de novo a infraestrutura. A gente veio nessa principal, que é a avenida principal. E eu acho que é a pior rodovia que a gente já pegou até agora. Assim, não quero dizer que é a pior estrada que a gente já pegou. Mas, de rodovia principal até a Bolívia era melhor. A principal delas, ó. Era lindo. Era muito bom. Então, isso preocupa um pouco a gente. A gente fala, nossa, será que a gente vai enfrentar mais um monte de coisas? A gente tinha algumas coisas pra visitar aqui. Tipo, ai, visitar um parque, alguma coisa. Nada excepcional. Era pra gente mostrar um pouquinho da Colômbia. Mas, a gente, pra ser bem sincero, as vezes já tá um pouco cansado também. Faz parte. É uma aventura muito longa. Chega um momento que as vezes tu fica tipo, ah, eu não vou lá em cima. Não vou enfrentar quase 250km de estrada de terra. Morra acima pra chegar em algum lugar. A não ser que fosse um paraíso, né? Não é o caso também. Era pra conhecer um lugar diferente. Isso a gente acaba conhecendo. A gente já tem essa experiência de que, ah, a gente não viu aqui. A gente chega no próximo país e a gente consegue ver uma coisa legal também. Bom, dito isso, então, a gente chegou aqui. Deve descansar um pouquinho e tal, tudo mais. E amanhã tocar de novo. Vamos chegar. A gente quer ver se a gente vai fazer ou Venezuela. Ou a gente vai subir, vai fazer um pouco do litoral lá pra cima. Que tem um litoral muito bonito aqui também. Mas vamos ver. Porque o litoral daí tá cheio de marcação de assalto lá também. Então, tipo, tá meio complicado, tá ligado? Tamo vendo ainda o que a gente vai fazer aqui na Colômbia pra gente poder ver alguma coisinha. As vezes a gente vai ficar mais na estrada e tudo mais. Bom, vamos jantar e é isso aí. Tem card pra caralho que eu não vou fechar esse. Tem card pra caralho que eu não vou fechar esse. Agora fecha. O detalhe é que agora eu fiz gravando pra vocês. Eu fiz ele modo monstro, né? Quem disse que fecha agora? Mas vamos lá. Era pra ser um borritinho, mas vai virar um mon... A ideia é ele fechar aqui por cima. Mas tudo bem, é um monstro. É do gordinho mesmo. Rápido. Tchau. 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 Tchau.